Mano, a parada é a seguinte, Power World fica muito difícil depois que você passa do nível 30 ali pra frente. Quase azedou a situação aqui, tá? O bagulho é louco. O que acontece, mano, é que sabe aquelas invasãozinhas meia boca? Elas começam a ficar forte demais. Os caras começam a vir pra cima de você com tudo. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar como que você pode lidar melhor com o mid-late game, né? Isso é o mid-late. Eu tô no meio do jogo, né? Não é o late game ainda, não é o final. Mas, cara, já tá bem azedo a situação aqui e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que funciona. Mas a primeira coisa que aconteceu é que eu estou migrando pra essa base aqui, né? Então se você viu meu vídeo do minério, né? Eu migrei pra essa base que fica aqui no topo dessa colina. Porque, mano, essa primeira base aqui, ela foi de base, literalmente, tá? Vamos lá mostrar pra vocês, mano. E eu tô com medo de ir lá, porque às vezes eu preciso ir lá, às vezes, pra pegar algumas coisas. Mas, às vezes, quando eu apareço lá, mano, eu sou atacado. E eu sou atacado violentamente, tá? Vem uma infinidade de pokémons muito fortes. E eu ainda não tenho equipamento pra segurar as pontas aqui. Então eu tô deixando aqui ainda pra fabricar comida. Ó, minha casa, eles destruíram. Cara, veio uns pokémons de fogo, tacou fogo em tudo que é de madeira, meu. Então as bancadas de produção eu estou transportando pra lá, né? Então, por exemplo, caso você queira transportar as suas coisas pra lá, é muito fácil. Você entra no modo construção, aperta em desmontagem, né? E clica que você vai desmontar. Ah, no caso aqui, eu tô ainda no limite do peso. Então, ainda quase deu ruim. E aí eu vou lá. Eu nem sei o que eu desmontei aqui. Mas aí você vai lá pra sua outra base, né? No caso. E você consegue fazer essa migração de pouquinho em pouquinho. Eu acho que o segredo, e eu gostaria de ter sido informado antes, seria ter feito uma base de pedra lá, né? Base de pedra, base de metal e tal. Porque acabou que eu me enrolei um pouco. Ah, eu peguei a de esferas, né? É, eu já tô um pouco sem espaço aqui. Mas qual que é a vantagem dessa base em comparação com as outras? Os inimigos, eles não vêm da ponte. Se eles viessem da ponte, eu acho que seria um problema. Como eles não vêm, é mais tranquilo, né? Eu acho que a fábrica de... É, a esfera... É, isso. É a linha de esferas aqui. Ela é boa pra fazer também. Deixa eu só pegar um cantinho legal aqui, que eu não... Porque eu já tô arrancando... Qual que é o problema? Essa base aqui, ela não é muito legal de crescer, porque eu acabo, é... Matando o spawn dos minérios de metal, né? Que é super importante também, tá? Então, vamos lá. Tem várias coisas pra falar. Então, isso é uma das coisas que eu tô fazendo. Eu tô migrando daquela base. Porque os ataques aqui... Essa base tá bugada, tá? Então, os ataques aqui, eles não... Eu não sei, ó. Eu vou até mostrar pra vocês exatamente onde eu coloquei o meu centro de pau aqui. Que ele ficou aqui, bem no meinho, tá? Cês tão vendo? Porque, mano, o negócio é o seguinte. Os inimigos, quando vêm me atacar, eles vêm pela direita. Eles vêm por aquelas pedras ali. Eles vêm e eles ficam presos aqui embaixo. Então, eu não tenho tanto problema em lidar com eles quando eles vêm. Mas, cara, lá na outra base, eles vêm com tudo e eles saem levando tudo, né? Então, não tá sendo um processo muito fácil. Principalmente porque eu tive que fazer aqui a construção de energia elétrica, né? Então, eu tô girando energia. Daqui a pouco, a gente vai começar a produção de coisas aqui, né? Agora, já tem eletricidade suficiente. Gente, e eu já tenho o metal refinado pra fazer o polímero, mas ainda não tenho... Pra fazer a espingarda, mas ainda não tenho o polímero, né? Eu preciso fazer pano requintado aqui. Eu preciso fazer 10, inclusive. Será que eu consigo? Não. Não usa... Nossa Senhora, mano. Tipo, ainda vou precisar daquela outra base, tá ligado? Mas toda vez que eu penso em ir lá, o negócio fica doido. E agora eu preciso pegar um outro recurso também. Eu já vou ensinar pra vocês também onde pega esses outros recursos que são importantes. Porque agora vocês podem ver que tudo vai usar óleo de pau requintado. Eu vou parar com as piadinhas de quinta série, porque tem os fãs de Pokémon que estão piroquinhas das ideias, né? E eles falaram que esse jogo só faz sucesso, só está fazendo sucesso por causa do meme. Um meme que só se confusiona no Brasil. Os caras tão malucos, pô. Então, eu não vou fazer quinta série hoje, sem piadinhas, tá? Eu preciso ir lá pegar essa lã. Então, mano, tem várias coisas rolando, né? Então, por exemplo, tô aqui com o forno avançado, né? E ele consegue fazer o lingote de metal refinado. E o metal refinado é o metal que a gente usa pra fazer algumas armas mais legais. Como, por exemplo, o fuzil, né? Ele usa o lingote de metal refinado. Como a espingarda de cano duplo. E mesmo as munições dessas armas, Elty utiliza o lingote de metal refinado. E por que eu falei que eu tô no mid-late, né? Eu tô na segunda metade. O nível máximo do jogo é cinquenta. Creio que o endgame mesmo deve ser do quarenta e cinco pra frente, né? Mas antes do quarenta e cinco aí, até a gente chegar ali, mais ou menos do nível trinta pra frente, é o mid-late game. E é um mid-late game bem complicadinho, tá bom? Então, esse é o tipo de coisa que a gente vai ter que fazer. Mas essa base aqui tá super segura. Eu já posso fazer a próxima base, né? Então, eu já posso fazer uma terceira base. Mas eu ainda não decidi muito bem. Porque, cara, independente do que eu for fazer, vai usar muito recurso, né? Bom, recursos esses que eu preciso de óleo de pau refinado. Eu preciso de carvão mineral, tá? Então, hoje eu vou ensinar também um spot de carvão mineral pra vocês. Então, bora lá. Porque é tudo, tudo, tudo aqui na região do deserto, tá? Perto do Anubis aqui, que a gente definitivamente não tá pronta ainda. Eu coloquei uma marcaçãozinha de mineração aqui pra vocês verem. E eu vou me teleportar pra cá. E a gente vai conversando um pouquinho e vai mostrando. Cara, eu tô gostando muito da progressão do jogo, né? De novo, né? Eu tô brincando com os caras falarem que o jogo... Pra mim, parece que os caras estão fazendo sucesso. Estão falando que esse jogo só faz sucesso por causa do meme. Que é uma maluquice, né? Mas o negócio é que a progressão do jogo é um bom jogo survival no final das contas, né? Não tem muita frescura de um jogo survival, mas ele é um bom jogo survival. Uma coisa importante, aqui no deserto, você passa tanto calor quanto frio, tá? Então, caso você venha pra cá, é importante que você tenha ciência de que aqui faz os dois extremos de temperatura, né? Eu tô sempre usando o Venerim agora. Eu gostei bastante dele. Ele é bem legal. Ah, e detalhe, tá? Se você tiver com dificuldades pra upar... Nossa, eu trouxe pouca esfera, mas tudo bem. O esquema de upar aqui também... Aqui você vai lidar com novos pokémons, né? Novos paus. E, mano, você tem que dar um jeito de capturar esses paus, tá? Porque... Isso aqui, mano, é o único e melhor farm de XP agora late game, tá? Não tem outra maneira de farmar XP se não capturar... Ô, cacete. Tô me machucando bem, mano. Ai, caramba. Esse é muito. Boa, agora eu machuquei ele bem, hein? Pior que não vai dar pra pegar mesmo assim, porque... Nossa Senhora. Ai, que raiva. Bom, mesmo matando a gente ganhou um pouquinho de XP ali, né? O que não é o ideal. Mas deixa eu... Ó, isso aqui também é muito bom, tá? Lembra sempre de deixar um ovinho... Um ovinho grindando lá. Deixa eu dar uma baforada aqui. Vamos ver se a baforada me ajuda. Pera aí. Ai, baforada mata muito mais rápido, cara. Qual que é o outro? Ele tem a bola de pesadelos. Nossa, isso aqui deve matar os bichos também numa ação. Vamos ver. Ah, não. Foi bom, pô. Tentar jogar uma esfera giga nele. Vamos ver se adianta. Boa, ó. 2k e 900 de XP, tá? Por capturar aquele ali. Quantos eu tenho? Nossa, capturado pela primeira vez? Eu já tinha pego esse sweeper. Que engraçado. Será que o meu último save não salvou? Que estranho. Ah, não. Eu peguei só os pequenininhos, pô. Mas eu tô quase batendo 10 também, ó. O pequenininho também, ó. E o pequenininho a gente pega com esfera de pau básica, né? Ui. Pegou? Calma aí. Tá difícil, pô. Agora já começou que as esferas de pau não tá servindo pra nada. Então, mano, a gente vai ter que ter uma linha de produção de metal e metal avançado muito boa, né? Esfera de pau mesmo eu vou parar de usar, provavelmente, pô. Ó, 2.800. Todo, todo pau que você captura... Nossa, pior que tá anoitecendo, rapaziada. Aí vai azedar, hein? Aí vai azedar porque eu acho que eu vou passar frio. Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês pelo menos o local, né? Ah, aí tá anoitecendo mesmo. Fui meio burro. Ali tem que ficar ligeiro. Aqui é legal por vários motivos, ó. Você consegue pegar bastante munição, tá? E agora, mano, arma de fogo é fundamental. Aqui tem esses comédios desses do mundo aí, que são excelentes pra minerar. Tem sparket, que te dá glândula de choque. Mas aqui é a alma do negócio mesmo, tá? As espetras mais escuras aqui, elas são o carvão mineral, tá? Isso aqui é a hora que você vai precisar evoluir aí. Sei que algumas pessoas vão ficar na dúvida de como pegar o carvão mineral. Então, mano, você precisa vir nesse lugar aqui pra pegar o carvão mineral, tá? E ele pega de porrada, tá vendo? Ó, eu tô com uma picareta básica ali, ó. E tô já pegando um montão aqui. Uma pedra dessa, praticamente, que você pega, vai te dar mais ou menos cento e poucos carvões mineral. Você diz carvões mineral ou carvões minerais? Não! Não briga, pelo amor de Deus! Ai, minha nossa. Tá fudendo isso, eu vou dar uma... Ai, machucou, machucou, machucou. Será que eu tô bem mais forte que ele, hein? Fiquei preocupado. Ah, não deu pra dar uma baforada, mas... Dá um fogo fendido aqui nele. Vamos lá. Ah, eu vou tancar, pô. É bom que eu já capturo o de... Nem ferrando, pô. Eu tô desviando, porque eu quero capturar ele. Eu acho que eu vou ter que usar a minha esfera giga. Puta, mas aqui se ele escapar, vai ser osso. E esse é bom também, né? Então essa é uma região agora que eu vou grindar bastante, manos. Porque... Vou usar a esfera de pau básica mesmo. Nossa, não vai pegar nunca com a esfera de pau básica. Não tá pegando nem com a esfera mega? Eu vou arriscar minha última giga nele. Nem ela vai pegar, eu acho, hein? 64? Vai dar zebra. Não, deu bom, pô. Enfim. Outra coisa boa é você caçar o Venerim. Ele, além de ser voador, ele é mais rápido do que o outro que eu tinha lá. E ele me esquenta no frio, tá? Então é bom você também ter ele. Deixa eu mostrar onde pega ele aqui na pau pedia. O Venerim. Eu não lembro o número dele, não. Cadê o Venerim? Cara, o jogo é muito legal, velho. Eu tô realmente agora... Já passei da etapa meme, já passei de tudo. Ó. Caso você queira ver o habitat dele, ó. O mais provável de você achar ele, que foi onde eu peguei, é aqui, tá? Ele tem por esse cantão aqui. Mas aqui também tem bastante, né? E ele fica tanto... Ele aparece tanto de dia quanto de noite. Ele é chatinho de capturar, tá? Mas se você já tiver uma besta, algum equipamentinho assim, você consegue tranquilo. Vamos pegar aqui o máximo que eu conseguir de carvão mineral também, ó. Já tá anoitecendo, como vocês podem ver, né? Ah, agora eu tô com uma lanterna na cintura também, que me ilumina. Ela é tecnologia dessa aqui, ó. Aqui é a tecnologia antiga, tá? Ela é o... Aqui embaixo, ó. Lampião de cintura. Super bom, tá? Também ele te mantém iluminado e tal. Vamos ver. Eu acho que vai esfriar mais aqui, mas deixa eu ver se eu consigo formar mais carvão mineral. Que eu vou precisar pra fazer os minérios evoluídos, né? Então vocês podem ver, mano. Aqui é um excelente ponto pra você grindar num geral. Pra você pegar o carvão mineral, que vai ser fundamental pra você fazer o lingote evoluído, né? Que é o penúltimo metal do jogo, se não me engano. Opa, lotou. Olha o moscano aí. É rapidinho, tá ligado? Ah, deixa eu dropar uns... Desse aqui, acho que vai. Dropar mais uns. Mais dois, mais um, mais umzinho, partiu. Beleza. O ideal, talvez, quando eu juntar recursos, talvez seja fazer, sim, uma base por aqui, saca? Uma base aqui seria interessante por vários motivos. Ela tem um farming interessante, tem bastante... Esse inimigo aqui é muito bom também, esse maluquinho aí de pegar, porque o tocotocou da pólvora, tá? As pessoas também falam, ah, o pessoal tá muito atrás do... É... Sufur, né? Ah, mas o tocotoco aqui, ele dá a pólvora, hein? Mano, a pólvora é fundamental, você pode até matar ele, se você quiser, se você tiver preguiça de capturar, ó. Mas ele dá a pólvora, e a pólvora é fundamental também, tá? Deixa eu ver que não é muito bom pra... Ah, boa. Bola de pesadelo mata ele numa só. Excelente, excelente, excelente. Deixa eu me posicionar aqui. Então vocês podem ver, mano, que aqui no deserto, mano, é onde eu tô farmando tudo. E a pólvora, pra quem tá ligado, é como você vai fazer munição, né? E munição é fundamental no jogo. Poucas ideias. A gente precisa de munição aí com frequência agora. Porque, mano, tudo usa muito... Mano, tudo usa muito recurso agora, tá? Realmente azeda um pouquinho o gameplay nessa hora aqui. Vocês podem ver aí que esse comédia aqui... Esse é o caminho, tá, gente? Que eu achei. Talvez tenham estratégias melhores, tenham ideias melhores aí. Mas eu, né, compartilho o que eu vou... Ó, aqui, ó. Outro minério que todo mundo pergunta, né? Então, mano, eu acho que essa é a etapa do jogo que eu deveria... Como é que é? Eu queria lembrar qual que é esse minério. É o enxofre, né? O pessoal pergunta muito do enxofre. O enxofre está ali. Ah, e aqui também tem o óleo de pau requintado que dá tanto nesse tartarugão que eu peguei quanto naquele... Na baleia de terra ali, né? Ai, mano, que saco. Vou ter que dropar mais coisa. Eu vou dropar um pouquinho do carvão mineral. Beleza. Vambora. Vem, meu filho. Vambora. Vamos, 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 vamos pra torre. Que já deu, né? Outra coisa que eu acho importante você aumentar é carga, né? Importante sempre você carregar o máximo de coisa possível. Acho que por aqui o caminho é prático. Deixa eu ir lá. Então, agora a gente vai voltar pra base, levar tudo pra lá. Mas, enfim, mano. Como eu tô falando, então, o jogo foi escalando de uma maneira muito divertida, né, velho? Eu tô me divertindo bastante jogando ele. Bem desafiador, né? Agora, realmente, eu tô sentindo uma gotinha de desafio ali, né? Eu tenho que pensar. Eu tive que correr atrás porque eu saí só pra upar nível. Mas eu não me preparei com relação a base, equipamentos, nada disso. Porque o jogo tava muito fácil, né? Então, o early dele realmente foi bem, foi bem pra, tipo, divertir. Foi bem pra viciar. E agora tá desafiador mesmo, né? Então, eu aproveitei o early e fui pegar, mano. Fui capturar pau, fui liberar mapa, fui descobrir coisa pra fazer vídeo e tudo mais. Mas agora, mano, chegou no ponto que, realmente, eu tô tendo dificuldades pra sobreviver. Desculpa o meu cabelo, chat. Eu já fui pra natação hoje. E aí, eu tô descabelado. Ô, caramba, mano. Vou ir mal pra caramba. Então, é muito legal, mano, o fato do jogo ter realmente chegado num desafio. Enfim, se vocês tiverem perguntas, manda aí nos comentários. Porque eu vou tentando, sempre que eu trouxer esses vídeos aqui, a minha ideia não é trazer o gameplay nem nada do tipo, né? E eu vou tentar lembrar de fazer timestamp nesse aqui também. Pra ajudar vocês a encontrar as informações que vocês precisam, né? E é importante, mano. É importante você explorar, você pegar... Mano, eu só quero ver o que esse comédia dá, mano. Peraí que eu tô cansado. Baforado. Eu preciso capturar esses aí, na real. Ui, burro. Glândula de vermelha, de veneno e alma de pau pequena. Ó, então vai ser importante daqui a um tempo farmar ele também. Porque se ele dropar alma de pau... É... É importante, pô. Agora deu só a glândula. Mas tudo bem. Bom, vamos lá. Olha, tem bastante boss fight pra fazer, né? Eu vou ter que fazer essas boss fights com o tempo. Mas o que eu tava fazendo agora é realmente indo pra minha base. E eu vou mostrar pra vocês agora os minérios. Talvez vocês presenciem aí eu construindo a minha primeira grande arma aqui, né? Mas agora, ó, a nossa linha já tá boa. A gente tá com bastante metal aqui sendo feito. Precisa de um baúzinho para o carvão, né? Mineral. Pólvora. E, ó, nem cheguei. Eles já acordaram e já começaram a trabalhar. Coisa boa. E é, daqui a pouco vai ter que virar aquele inferno de coisa nos baús também, né? Porque, afinal de contas, as coisas estão migrando pra cá, né? É um pouco inevitável. Vamos pegar aqui a liga de metal. Vou pegar... Ui, muito pesado, cacete. Deixa eu ver se eu consigo mandar um baúzinho aqui rápido. Ah, aqui já rolou até fazer a caixa de metal, né? Será que eu vou ter que construir? Porque eu não consigo andar. Eu gosto muito do Penking também, viu, guys? Ele tá sempre comigo. Ele é muito bom. Ele tem bastante trabalho manual. Ele é um pau muito prático. Mas eu preciso pensar na terceira base ainda. Quando eu decidi a terceira base em um lugar perfeito, eu aviso vocês, tá bom? Boa. Boa. Aí, boa. Um baú grandão, pô. Dá pra guardar bastante coisa aqui nele. Opa, inclusive, o óleo de pau, os ovos. Eu só saio tacando as coisas, mano. Sempre que eu tô sem espaço de armazenamento, eu vou construir outro bagulhinho e é isso aí, tá ligado? Mas beleza. Aqui a gente já pegou tudo. Mas a gente pode fazer algumas mudanças aqui também, né? Já que eu capturei o... Ah, outra coisa. Importante também, quando você precisa de recurso... Pô, isso é um negócio que eu não falei, mano. Tem que fazer um cutelo, viu? Nem tá aqui. Tá lá na base. O cutelo é excelente pra você farmar recurso por uma segunda vez, mano. Então, pô, eu precisava de glândula elétrica. Eu fui usando o cutelo nos meus paus elétricos, mano. Cadê a tartarugona? Eu acabei de capturar ela. Será que eu devia ter um buraco na caixa, né? Ai, que raiva eu dei quando eu perco os caras que eu quero. Acho que eu vou ter que reorganizar... Ah, tá aqui, ó. Eu queria o Dig Toys pra colocar aqui no lugar do peixão, né? Apesar que eu preciso de pelo menos um peixão, tem aqui pra regar, né? Tem os de plantar e tal. Talvez também daqui a pouco eu consiga alguém que rega melhor, né? Tipo ele aqui. Deixa eu ver. Ele tem rega 1. Então, já vou até trocar, mano. Já vou colocar aqui o surfente pra regar. Que é o que ele faz. Mas ele só rega mesmo e ele fica aí sendo bonito pela base, né? Pra mim já é o suficiente. E vamos deixar isso trabalhando. E agora vamos pra linha de produção mais avançada, né? Então, por exemplo, aqui... Ó, o cutelo, tá? Importante você ter. Eu preciso depois fazer o farm de pano também. Isso aí vai ter lá na outra base, né? Aqui a gente já tem as receitas, por exemplo, a granada de fragmentação e tal. Eu queria fazer... Ah, eu ainda não fiz o polímero, né? Putz, o polímero é um bagulho que eu preciso fazer, mano. Aqui eu preciso... Ó, o óleo de pau requintado. Verdade, mano. Eu acho que eu tenho óleo de pau requintado lá na outra base, mano. Ui, coloquei um só. Burra. Tudo bem. A energia agora já tá em 60%. E aqui eu já posso fazer uma linha de produção aí de esferas. Agora o negócio é... Eu preciso de esferas gigas, né? De esfera mega e esfera giga, né? Eu tô sem pedra aqui nessa base. Olha que trampo, mano. Eu vou ter que ir lá na outra trazer... E ó, tô sem fragmento de palúdio também. O fragmento de palúdio, mano... O jeito de farmar ele, que eu achei, é eu pegar um dos javali lá. Ô, mano, desculpa. Eu queria ter um jeito de colocar eles no chão, tá ligado? É... Eu pego aqui o ruchoar e eu monto nele. Eu faço a montaria dele. E ele é bom pra pegar o palúdio, essas coisas, tá? Mas no caso, eu vou lá na minha base. Vamos ver... Deixa eu ver como é que eu tô de espaço no inventário só. Tá tranquilo? E vamos ver o que consigo trazer de lá pra cá já. E migrando as coisas pra lá, né? É... Deixa eu ver, mano. Porque, ó... Por exemplo, aqui já tem cimento pronto. Eu vou pegar esse cimento. Que eu vou precisar levar pra lá daqui a pouco. Deixa eu pegar essa esfera mega, ó. Fluido eu vou precisar levar. Os órgãos aí, depois, quando eu precisar, eu venho pegar. Isso aqui é a peça de civilização antiga. O couro. Óleo de pau. É... Ó, aqui tem o enxofre perdido. Aqui tem o fragmento de palúdio. E eu preciso de pedra, mano. Eu preciso levar pedra. Vamos ver como é que tá de pedra aqui, ó. Eles tão farmando. Eu tenho 951 pedras aqui. É muita pedra, né? Então, o que a gente vai fazer agora é fazer o transporte de tudo isso aí, mano. Isso aqui é um processo que eu tô tendo que refletir. Era isso ou eu upava a base daqui? Eu achei que foi melhor eu começar a migrar as coisas. Eu vou deixar uma parte da produção ali ainda. Mas essa parte de migrar tá me ajudando um pouco mais, né? Eu construí uma cabaninha aqui também, quando eu preciso dormir, né? Eu fui brincar isso aqui. Eu fui de sacanagem, só porque eu queria ficar aqui perdendo um tempo. E aí eu fui construindo essa torre aqui. Mas acabou que eu precisei fazer aqui no primeiro andar dela. Que eu fiz uma caminha pra poder dormir, né? Uma outra dica também que eu posso dar. A hora que eu tô precisando, por exemplo, do metal. E eles precisam trabalhar, pegar o metal. O que eu faço? É... Eu comprei... Eu fiz um item, tá? Na tecnologia. Chama bolsa de comida. Essa aqui, ó. Saco de ração pequeno. E aí você ganha esse espaço aqui. Na parte das comidas. E aí eu coloquei aqui a minha comida. Então minhas frutinhas assadas estão aqui. Ele come sozinho toda vez que a fome dele abaixa. Então você pode deixar aqui. Deixar eles trabalhando. E fazer outras coisas, pô. Eu vou lá, almoço e tal. Eu deixo sempre aqui com eles trabalhando. Mas, ó. Eles travam. Tá vendo que eles travam? Eu ensinei aquele esqueminha de entrar e sair, né? Ou você pode resetar eles na caixa. Outra dica também que eu dou. Caso você não queira entrar e sair do seu jogo. Você pega eles, né? E aí você cola... Tira todos assim, ó. Com o botão direito. Ó. Numa caixinha vazia. E você volta todos eles, ó. E assim que eles voltarem, eles vão destravar, tá? Então você viu. Tipo, um pessoal preso na árvore ali. Tá, ó. Soltei eles e eles vão voltar a trabalhar normalmente, né? Então isso aqui é o tipo de coisa que precisa acontecer com frequência, mano. Você precisa meio que acompanhar o trampo deles. Porque senão a parada dá umas agarradinhas, né? Eu preciso ir lá pegar as coisas, ó. Preciso fazer o transporte das paradas pra cá. Mas já deu uma ajudada. E o que eu mais preciso agora, no caso, é a pedra mesmo, né? Eu já comecei a pegar polímero. Já vou guardar aqui. O que eu fiz do polímero? Toda hora eu esqueço, mano. Polímero ele é... Óleo de pó requintado. Pode pá, que isso aí vai dar trabalho pra pegar. Eu vou ter que ir lá caçar, né? Tá, aqui tá certo. Tá de pedra, né? Deixa eu ver como é que tá aí meu inventário. Meu inventário tá ok. Eu consigo carregar aí quase uns 700 quilos de pedra. Então vamos lá tentar ver o que a gente consegue fazer, né, manos? Esse virou um processo que eu tenho que fazer, tá? Eu tô passando as informações conforme eu vou aprendendo, né? Eu não tive, por exemplo, acesso antecipado ao jogo nem nada disso. Mas eu espero que isso ajude de novo. Manda aí nos comentários se vocês podem te ajudar com alguma coisa, né? Porque realmente chegou num ponto aí que o jogo deu uma azedadinha. Mas é uma azedadinha positiva. Eu fico sempre perto dessa caixa aqui, ó. Aí eu venho e pego, ó. Brawl 900. Aí eu tô pesado. Aí eu venho nessa caixa aqui. Oi, 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 oi. Bugou. Ah, mentira, cara. Que vacila, hein, jogo. Porra, aqui eu consegui consertar. Aí eu jogo tudo nela. E aí eu vou fazendo as divisões, né? 1.600 não dá, 825 eu acho que aguento, né? Deixa eu fazer um pouquinho só. Vai difícil, mano. Ah, mentira, aqui eu fiz cagada. Não, tá certo, pô. Beleza, tô no limite. Vou pra lá e jogo lá. E é assim que eu vou fazendo, tá, manos? Enfim, deixem aí nos comentários se vocês quiserem ver mais Power World. Tem bastante coisa pra trazer ainda do jogo e tá sendo muito legal. Eu acho que eu vou trazer as boss fights também, as principais boss fights que são bacanas, com algumas dicas e tal. Mas a minha gameplay é sempre essa. Passar um pouquinho do meu progresso pra vocês. Mas ao mesmo tempo também tentar trazer o máximo de informação possível. Porque é inevitável. A gente precisa ir... Mano, eu não pensei que ia dar um trabalhinho não, mas ele dá um trabalhinho sim. É um trabalhinho gostoso de fazer, né? No final dos contos é isso. Esse é o ponto desse jogo. Ele é muito gostosinho de jogar. Mas é um trabalhinho, pô. Você pode ver que agora, por exemplo, a gente fazia uma esfera de pau com um fragmento de palúdio, três madeiras e três pedras. Agora a gente tá usando dois fragmentos de palúdio, dois lingotes de metal, sete madeiras e sete pedras. Então é bastante recurso aí. Mas precisa fazer, né? Não tem muito como escapar disso aqui, não. No caso, eu vou dar uma forçadinha aqui nas esferas mega, né? Porque é o caminho. Enquanto isso, a gente segue distribuindo as atividades aí pela base na medida do possível. Eu acho que eu consigo fazer bem aqui. Eu não vou fazer tudo isso não. Vou fazer só 50 aqui. E aí aqui eu posso fazer um metal refinado. Deixa eu cancelar essa aqui. Vamos colocar o máximo possível aqui. E deixar a galera trabalhar, mano. Eu tô com um pau que tá dormindo aqui. Não sei por quê. Ele tá estressado. Então ele foi tirar uma soneca. Talvez eu precise fazer aquela base de relaxamento melhor, né? Eu acho que essa base aí não é boa o suficiente ainda. A gente tem uma fonte melhor aqui. Migrar a base é muito difícil, cara. Migrar a base realmente é um negócio que demanda bastante da gente, tá ligado? Eu não tenho recurso, mano. Então vai ficar pra depois. Mas é isso, mano. Já ajudou? Deixa o seu like. Muito obrigado a você que assistiu aí mais um episódio da nossa aventura aqui no Power World. Tenho muita coisa pra trazer ainda pra vocês. E vou trazer em breve, certo? Deixa eu olhar também, pô. Preciso de arma, cara. Preciso de muita coisa, cara. O negócio tá doido. Essa de arma, né? É, eu preciso de munição, pô. Bala de fuzil? Bala de pistola. Lingó de metal. E pólvora. Preciso de pólvora. Eita loucura! Chat, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero trazer mais conteúdo em breve pra vocês. É nóis, tamo junto. Um beijo, valeu e tchau.